Música Puxa minha barna Música Aí eu achei que eu bebia, mas eu tava errado E me envolvei com a mulher, que bebi tão nada Não aguentei o embalo, não tiro o copo da mão Cachaçada, a mulher toma atenção Toma decisão, não vai correr de cirrose Cachaçada é água não, mulher toma atenção Toma decisão, não vai correr de cirrose E aí, com você, com a manéz Sou anola, cachaçada, vida sem diversão Fala superar, Tiago Mendes! Ando lá, tchau, aí vai! Olha, eu achei que eu bebia Mas eu tava errado, me envolvi com a mulher Eu não aguentei, não tiro o copo da mão Se agenda, Raquel Ô mulher, toma atenção, toma decisão Vai no redir se rola, encaixa essa não é água, não É toma atenção, toma nele, não Tu vai no redir se rola E aí, Luiz E aí, uma vez bem, a água desce oé O erro acatado, a cena finita E aí, uma vez bem, a água desce oé O erro acatado, a cena finita Você tem duas noção 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 Puxa